Fala galera do canal, beleza? Juliana Abelha aqui galera Hoje mais um vídeo aí pra vocês E hoje vai ter muita dica importante Pra você que tá iniciando na apicultura Pra você que tá fazendo suas próprias caixas E você também que talvez tá comprando umas caixas E quer fazer uma imunização, tá? Ou você também que talvez vai optar por uma pintura A gente vai dar uma dica aqui também, tá? Aqui galera, a gente tá com material nosso aí Quem tá acompanhando o nosso trabalho A gente tá fazendo mais núcleos de fecundação Os núcleozinhos de 5 quadros Estão fazendo umas caixas padrão também Vocês vão ver lá que vai ser pra produção de rainhas A gente vai tá transferindo algumas abelhas Pra essas colmeias, né? E dando continuidade no crescimento delas Pra produção de rainha, tá? E algumas melgueiras também A gente vai tá fervendo hoje A gente começou já a ferver a tampa E olha a qualidade do material Olha aí Top que fica, ó Já tá secando já Aí aqui ela vai criar uma Criou já uma camada com óleo parafina Que é o que a gente usa E aí a gente vai tirar algumas dúvidas aí Beleza? 95% do meu material Ele é imunizado Tá? As primeiras colmeias que eu fiz Eu já peguei esse tambor É um tambor que vocês vão ver ali De 200 litros Já coloquei óleo parafina e tudo mais E começamos a fazer imunização Tá? Alguns colegas É... Em um outro vídeo É... Colocou assim Posso ferver elas desmontadas? Né? E aí eu estive conversando com um amigo meu Que ele fabrica caixa Tá? E aí ele falou assim Juliano É... Eu... É... Ferro as caixas aqui Né? Banhar Imunizar Elas desmontadas Né? Aí eu falei assim Por que você acha melhor elas desmontadas? Ele falou assim Entendeu? Nas partes Daqui ó Essas partes aqui ó Ele falou que ela pega É... Absorve mais Que é os poros, né? Então quando você tampa aqui Pode acontecer de não entrar lá dentro, né? Mas pelo período que a gente deixa Ela entra melhor nas topas Que fala, né? Nas topas Então É... Eu já tinha montado já esse material Pode acontecer de você Optar por... Por ferver esse material desmontado Né? Aí vai uma dica Talvez você não tenha um tambor de 200 litros E nem vai arrumar parafim Nem óleo suficiente Pra você encher um tambor com 170 litros Né? 150 litros também Então a dica é Talvez você arrumar um tambor menor Ou você faz uma caixa Eu já vi pessoas fazerem uma caixa de... Tipo um... Um zinco ali Um material De geladeira É... De geladeira eu já não... Vou indicar muito Porque eu não tenho esse conhecimento Tá? Então eu já indico o tambor Tá? Bota lá Meio tambor O tanto que dá pra vocês aí Tá? Então a gente vai dar uma demonstração Fervendo esse material ali Tá? E vou falar também É... Pode mostrar aqui o tambor Aqui ó Pessoal Ó Tá fervendo bem já Tambor Né? Tambor tá fervendo bem já É... Gente... Não existe uma medidinha certinha Correta E eu vou falar por qual motivo Quando eu coloquei ali Eu coloquei 100 litros de óleo De cozinha mesmo Óleo que você olha na padaria Restaurante Eles vão arrumar pra vocês Tá? Óleo de cozinha usado Pega uma peneirinha Peneirinha Deixa eu pegar Essa aqui já tá bem já Velha já Que a gente usa pra limpar uma cera Alguma coisa Ela é fininha Mas você pode ter uma mais fina ainda Tá? Uma mais fina ainda Pega esse óleo Passa na peneira Tá? Passa ele na peneirinha Fininha E joga dentro do tambor 100 litros 70 litros O que você achar aí Parafina Também Você já pega E já coloca ali É... 70 litros de parafina 50 litros Vou deixar meu contato Pra parafina Eu já dar uma ideia pra vocês aí Um contato bacana Pra vocês resolverem Não vou falar aqui no vídeo Beleza? Então a parafina Vocês conseguem também Algumas pessoas já dê a dica aí No meu privado Aí vai ter que ser no meu celular Vai vir uma fumaçazinha Atrapalhar aqui um pouquinho Mas não tem problema Então O que que acontece? No decorrer do tempo Eu vou imunizando material E aqui galera É o seguinte Aqui na região Eu acho que É só eu que tenho aqui Na minha região Então o que que eu falo com os colegas? Galera Arruma um pouquinho de óleo Né? De vez em quando Coloca aí E a gente vai fervendo Pros amigos Entendeu? Então a gente tem Essa parceria aí também Um ajudando o outro Tá? O que que eu falo? Às vezes Uma vez por ano Eu coloco um pouco de parafina Ou vou colocando Um pouco de óleo E na colmeia Você sente a parafina Tá? Eu fervi esse núcleo aqui Já olha Já tá secando Aqui ó Aqui às vezes Você sente um pouco A parafina Ela vai secando Aqui não pega tanto Mas você vai sentindo Um pouco da parafina Ó Né? Você sente um pouco Ela vai Ela vai É Entrando na madeira Com o tempo Vai esquentando Ela vai entrando Absorvendo A madeira Vai absorvendo Tá? Então Não Ah mas eu tenho só óleo Ferve com óleo Tá? Só óleo Ferve com óleo Lógico Com a parafina Vai ficar 100% melhor Mas só que funciona Também Tá? Funciona Também Então Óleo Parafina Do decorrer do tempo Você vai completando Com o que você tiver Entendeu? E é isso aí Sucesso Vou colocar Eu gosto de usar Uma luva Daquelas mais grossas Tá? Se ferver Desmontada É melhor Parafuso Ou pode ser o prego também? Tanto faz Isso aí é É da pessoa O que que acontece? Eu Pregava meu material Tá? Hoje eu já tô parafusando Que eu vi que fica mais firme A durabilidade também melhor Tá? Então aí Quem tem acesso a parafuso Fica melhor Tá galera? Eu tenho vídeo aí Montando as caixas Ó As caixas ficam tão firmes No sobrenim Então Nossa Fica maravilhoso Tá? Eu vou pegar aqui uma Uns núcleos aqui né Colocar um núcleo ali dentro Ali Ó Vou colocar aqui ó Eu vou ver se eu coloco dois Porque se eu colocar dois Fica talvez melhor Aqui Aí ó Olha lá Tá vendo galera? Os dois núcleos Eles entraram aqui ó Aí eu venho aqui ó E afundo Às vezes a fumaça Ela incomoda um pouquinho né Quantos minutos deixar? Um minuto Dois Cinco Quanto mais tempo você deixar Vai ser melhor Mas só que como tá fervendo Vocês podem perceber lá Que tá borbolhando E fervendo E fervendo Né Você vai ter uma Uma Ipermeabilização melhor É Alguns amigos Falou assim Ah mas Esse óleo seu Tá parecendo óleo diesel Gente É porque a gente vai colocando Mais óleo Né Então o óleo aqui Com a temperatura Ele vai dando uma escurecida Tá Com o óleo que solta Da madeira Tem toda essa questão Também né O óleo não vai ficar transparente É Pro resto da vida É mesmo É um óleo usado É um óleo usado É mesmo a coisa Você pegar uma Fritar uma batata uma vez Fritar duas vezes Fritar uma outra coisa Num óleo de cozinha Na sua panela em casa É a mesma coisa aqui ó Entendeu? Então a gente já Já usou bastante aqui já Entendeu? Aí eu até comentei com a Kátia Que a gente não vai reformar esse ano Que eu quero trocar 100% ele É Depois de novembro Tá A gente vai tá Vai tá trocando É Galera Eu quero convidar vocês também aí Se você não é inscrito Tá vendo esse vídeo Vão se inscrever Pra dar uma força No nosso canal aí É E quero também Convidar vocês Pra ativar o sino aí Porque Vai ter muito vídeo importante De Produção de rainha Tá A gente vai fazer Produção de rainha aí Vários métodos De puxada natural Multiplicação Então eu já quero convidar vocês aí Pra Pra tá ativando o sino Pra vocês não perderem nenhum vídeo Né? Olha lá no canto lá Como que Tá fervendo Isso que é importante Ó Ferver Entendeu? Quanto mais ferver Melhor Aqui ó Já pode tirar já Tranquilo Tá? Já pode tirar Normalmente a gente usa Uma faquinha Tirar esse excesso De cima Aqui ó Fica sequinha rápido Eu já deixo O ovado Pra baixo A madeira Vocês veem que ela já muda a cor Né? Eu vou tá fazendo um vídeo Porque as pessoas me perguntam Com quanto tempo você coloca a abelha Dentro da caixa Tá? Com uma semana aí Cinco dias eu já coloco Tá? Essa aqui a gente vai colocar com menos Porque a gente tá com Uma faltazinha de material Aí eu deixo pra dar uma respirada Aí ó Tá? É Tem um negocinho pretinho aí Normalmente é Cai uma folha aqui em cima É Alguma sujeirinha mesmo É normal Cria também uma crosta Dentro do latão Depois ela solta Isso não atrapalha É Falando no atrativo Galera A gente vai fazer um atrativo Quanto pra você passar Nas comé Depois de Imunizada Quanto pra você fazer Essas capturas Você que tá iniciando E não tem nem um enxame Tá? A gente vai tá fazendo um vídeo aí De um De um atrativo Muito top Tá? A caixa sai tão quente Que ela fica saindo fumaça Fica saindo fumaça Tá vendo? Eu falei da folha Ó Porque tem um pé de goiaba Em cima ali Às vezes você tá Trabalhando e cai Às vezes uma folha E você não vê Aqui vamos colocar uma caixa Essas colmeias A gente tem vídeo delas Tá galera? É uma colmeia americana Lantestroche Todas as medidas certinhas Respeitando o padrão Fundo solto Ninho, né? Sobre O Ninho Se você usar como Sobre Ninho também E a tampa Aí a gente vai colocar Ela todinha lá dentro Tá? A tampa O sobre Ninho E o fundo Vou mostrar pra vocês A importância Às vezes na hora De você escolher a madeira Às vezes a gente escolheu Aqui o Nol E logo depois ele Na hora de cortar lá E soltou Mas aí a gente faz a mais Porque na hora Que aquele ali dá problema Eu já troco Por isso que é bom Às vezes você parafusar Ó A tampa A tampa Não A tampa Vou pegar o fundo agora O fundo Né? Vou colocar todo mundo Aqui dentro, né? Aí, ó Um O Ninho completo Né? Vamos descer o garoto Aqui, ó Ó Às vezes fica um pouquinho Para você descer Vai dar certo Vai deixar aí Os dois a três minutinhos Que a gente falou Isso aqui é caixa Para vinte anos Aí teve um amigo aí Que falou No comentário, galera Que ele fez E durou um ano só De pinos Gente, eu tenho A abelha e o neucalipto Elas nem olham Para a caixa de pinos O cupim Entendeu? Ele nem sobe na caixa Para vocês terem ideia Então eu gosto muito Tá? Eu gosto muito Essa fervura aí Que é o grau Que você Precisa aí Tá, gente? Depois você passou Atrativozinho Não tem rejeição Nenhuma das abelhas Pois é só Alegria e produção A gente vai fazer Uma captura também E aí a gente Vai estar fazendo Numa caixa nova Dessa, tá? E aí vocês Já vão ver lá O resultado também Dá mais uma Abaixadinha Também já Já tá bom Aqui Essa quantidade Que você deixa Ó Até pra parafusar Depois eu comer Aqui O fundo Fica até melhor Ó Ó O fundo Ó É bom Deixar dar uma escorrida Boa já Aqui dentro Depois você Tira ele fora Já dá mais uma Secada Você colocar Num lugar Que bate Um pouquinho Sol No sol Da manhã Deixa as colmeias É aberta Né Ajuda a dar Uma secada Boa Tá vendo? Aqui a gente Deixa em pé Por enquanto Olha que coisa Linda que fica Ó Né É um óleozinho Ainda mais Ele Ele seca Olha isso daqui Como já secou Já vai secando Já o material É a temperatura Que Que faz É Secar mais rápido Né Ó Olha os poros Da madeira Aqui ó Como é que fica Ó Os poros Recebendo óleo A imunização Ó Tá Aqui como é que seca Rápido Vai secando Pra quem quiser Pintar Gente Ah mas eu quero Minhas caixas Pintadinhas Acho bonito A durabilidade Não é a mesma Que você fazer Imunização Tá Mas vocês podem É Fazer com Uma tinta Tinta óleo E tinta base De água Tá Ah mas A abelha vai ter Uma rejeição Na base De Na tinta óleo Não tem gente Sempre foi usado E Não tem Aí vocês tem que Também analisar Pessoal Quem trabalha Com o mel Com certificação Orgânica Tá Certificação Orgânica Aí vocês já tem Que ver Né Perguntar O órgão Se vocês podem Fazer Com o óleo Aí você vai usar O óleo Vegetal Sem ser usado Teria que ser novo Tá E fazer também E fazer O própolis Né Ele Fazer ele Pra você Tá imunizando Também De acordo Que eles Eles É Fala na regular Regularização Ó Aí tá tudo certinho Vamos botar Uma melgueira Pro pessoal ver Também Vamos botar Duas melgueiras Tá Vai ter vídeo Ensinando Fazer melgueira Também Ó Duas melgueiras De vez Entendeu Gente A demora Às vezes um pouquinho É pra derreter A cera e o óleo Que ele vira uma pedra Só ali Um blocão só Quando você Derreteu Aí é rapidinho Você colocou Dois, três minutos Tirou Dois, três minutos Tirou Então você faz Muito material Com pouco tempo Tá É rapidinho Quando ela tá Borbolhando Assim ó É o ponto Ideal Quando ela borbolha Assim ela já vai Entrando nos poros Da madeira Tá Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês O marcador Que a gente usa Deixa eu ver se ele já tá Deixa eu ver se ele já tá No ponto aqui Já O marcador ali A gente vai mostrar pra vocês Marcando o núcleo ali E uma caixa Quadrão Aqui já tá bom O interessante É tirar o excesso Porque o restante Vai é A madeira absorve Tá gente Vou tirar essa melgueira Vou tirar a outra Vamos ver se o As melgueiras Aqui também A gente vai deixar Tudo já Ar livre Pra passar A gente depois vai Espalhar todo esse material Aqui Vou pegar o O marcador Pra gente ver Se ele Se ele tá já No ponto Tá Aí ó Aí ó Bacana né Aí a gente Esse aqui gente É um marcador de boi Normal tá Carimbo de boi Normal Aí a gente aproveita O fogo Vai marcando Vai marcando Marcando Nossa Escolmeia Né Você vê que ela Soltou o óleo Um pouquinho Da madeira Na hora da marcação Né Fica bacana Dá um alto relevo Zinho Fica bacana Ó Locrozinho Aí a gente vai deixar Ele já De boca pra cima Que a gente já vai fazer A marcação É Em todos Né Vai fazer a marcação Você vê Vou fazer outro Pra você Vê Tchau Tchau É bom quando ele está bem quentão Bem quente mesmo Que ele A marcação fica melhor Galera Esse foi mais uma dica Eu espero Que não ficou nenhuma dúvida Mas se ficou a gente deixa aí nos comentários Às vezes demora um pouquinho Para a gente responder por causa da lida Ainda mais que agora a gente está Num período de florada Que é muito trabalho E aí o que acontece galera A gente vai respondendo De acordo que a gente vai dando um tempinho A gente vai respondendo a galera Então eu quero agradecer a todos Que estão acreditando no nosso trabalho Pode fazer sim Essa imunização Que vocês não vão se arrepender E vocês vão ter material Para 20 anos Material que é mais em conta E vocês vão ter um material Muito top Beleza galera Então Gratidão a todos Que estão acreditando no trabalho Sucesso a todos aí Deus abençoe a apicultura de vocês Fique com Deus Tamo junto hein Tchau 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 Tchau